Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelas e mais um vídeo rapidão sem firulas com uma dica rápida te mostrando como é que você conecta o seu celular, seja Android ou iPhone, com um cabo de HDMI e então tem uma saída limpa para fazer ele funcionar como uma webcam de altíssima qualidade seja para suas videoconferências ou para suas live streams. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, vamos então direto ao assunto e começar falando sobre a lista de equipamentos que você precisa para fazer isso dar certo obviamente você vai precisar de um celular, tanto faz se vai ser iOS ou Android, se vai ser novo, se vai ser velho, se vai ser bom ou ruim desde que tenha pelo menos uma câmera isso vai funcionar você também precisa de um adaptador que pouca gente sabe que existe, que lhe permite ligar o seu celular com uma entrada de HDMI eu deixei tanto o link desse que é para iPhone como um para Android na descrição caso você tenha interesse não são as coisas mais baratas do mundo gente, custa em torno de 150 reais, mas eu acho que vale a pena você também vai precisar de uma placa de captura, isso daqui é um exemplo de placa de captura que é um equipamento que te permite colocar um cabo de HDMI de um lado e aí tem uma saída de USB do outro daquelas que você conecta no seu computador, essencialmente enganando o seu computador fazendo ele pensar que aquilo que está chegando pelo cabo de HDMI é nada mais nada menos do que uma webcam comum USB daquelas que você liga no seu computador o que eu deixei na descrição não tem nada a ver com esse, porque esse daqui é muito maior e mais caro do que precisa ser o que eu deixei na descrição ele parece um pendrive, então é bem menor do que esse e custa só 70 reais e ainda assim faz a mesma coisa que esse daqui faz, então não faz sentido querer comprar esse daqui e você também vai precisar de um cabo de HDMI comum desses que você provavelmente já tem na sua casa fora isso você vai precisar de um aplicativo que eu sempre falo aqui no canal que é o Filmic Pro já fiz um tutorial completo sobre o Filmic Pro, deixei o link aqui no card, também tem na descrição caso você queira assistir o tutorial, é um aplicativo pago, custa em torno de 15 dólares mas vale cada centavo, estou colocando aqui a tela do meu computador para que você veja eu abrindo o aplicativo, perceba que ele serve para muito mais do que simplesmente usar o seu celular como uma webcam ele basicamente transforma o seu celular numa ferramenta profissional de gravação de vídeos você pode vir aqui por exemplo e falar assim, ah eu quero reduzir aqui o meu ISO para 31, vou travar ele aqui em 31 e eu vou agora colocar a minha velocidade de obturador a 1 sobre 48 porque eu vou usar um frame rate de 24 quadros por segundo aí se você quiser ver se a exposição ficou boa, você usa false colors, que são recursos que só câmeras muito sofisticadas te oferecem e aí você pode saber se tem alguma coisa ficando mais clara do que deve e tal e aí depois que você setou as suas configurações do jeito que você queria você clica aqui em hardware e clica em clean HDMI out, isso daqui é o pulo do gato ele vai pedir para que você tire e conecte de novo o seu cabo de HDMI e acaba demorando alguns segundos para que funcione, mas voltou e agora você percebe que não tem mais nenhuma informação na tela do jeito que você esperaria que fosse agora está direitinho, se eu colocar aqui por esse ângulo por exemplo você vai perceber que na tela do meu celular continua aparecendo todos os meus controles da forma que estava antes, a única diferença é que agora a pessoa que está assistindo a videoconferência a minha live stream não vai estar vendo todos esses controles, está recebendo uma saída limpa e aí se eu colocar então esse celular apontado aqui para a minha cara você vai perceber que eu tenho uma qualidade de imagem muito superior do que aquilo que eu conseguiria com uma webcam que custaria o mesmo preço desses acessórios aqui que eu acabei de mostrar para você você consegue ter uma webcam de altíssima qualidade e vai impressionar todo mundo nas suas videoconferências e nas suas live streams e aí quando o pessoal perguntar como é que você fez isso, que o webcam é que você fala nada, só meu celular, tá bom? Gente, e era isso aí, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado se gostaram, me deixem um comentário, me deixem um like, se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com outras pessoas e confere os links na descrição porque a gente tem alguns cursos aqui do canal Megapixels tem até um curso novo que a gente está lançando agora também mas eu vou ficando por aqui, era para ser bem rapidão mesmo um forte abraço a todos, até a próxima, fui!